Zezé de Camargo acaba com o romance da filha, sim gente, Zezé de Camargo acabou com o romance da filha vamos falar sobre esse assunto agora, mas antes eu quero agradecer pela sua companhia você que não é inscrito aqui no canal já se inscreva, deixa aquele super like e vem somar com a gente aqui vocês ficam por dentro de tudo que acontece, pois é pessoal, todo mundo sabe que a Vanessa junto com o seu pai e o Zezé eles estão num projeto novo, logo logo vem lançamento, projeto novo, trabalho novo e claro que o Zezé, por mais que ele também já tenha errado na vida, ele não vai deixar a filha errar também se sujar aí, logo agora que eles estão com um projeto novo, logo agora que ela vai se lançar, vai seguir a carreira dela e o dado da Labela, gente, ligou aí pra Vanessa Camargo aí, porém ele não obteve resposta, tem um áudio que está rolando aí nas plataformas e aí, gente, todo mundo sabe aí que o Zezé sentou, conversou com a Vanessa e deu uns puxão de orelha nela, né? porque agora que está com um projeto novo, tudo novo, trabalho novo por mais que eles têm dinheiro, têm nome, uma coisa e outra, gente, mas pra sociedade tem certos tipos de polêmica que pode até acabar com a carreira da pessoa, né? talvez o Zezé tenha conversado com a Vanessa e pode ter falado até da própria carreira dele com o seu irmão aí que foi por água abaixo, né? devido às questões aí da separação dele e da Zilu porém, gente, o dado da Labela aí postou uma foto no Instagram, né? aonde ele diz, tchau paraíso, né? adeus paraíso, tu indo paraíso, um negócio assim e aí, a cara que ele fez de brabo, né? e ele está lá em Valparaíso, onde ele e a Vanessa estiveram juntos e ele parece que estava com uma cara bem frustrado aí, né? talvez só seja uma maneira de bater uma foto, né? não vamos também falar o que nem tudo a gente sabe mas que Zezé sentou, deu uns puxões de orelha na Vanessa que ela até sumiu, porque a Vanessa tem um filho dela, né? tem que respeitar o filho e ela tem que respeitar a carreira dela aí que está saindo muita coisa aconteceu muita coisa aí com esse rapaz, né? com esse dado aí está saindo muita coisa na mídia está saindo muita coisa lá no site Metrópolis que é coisa assim de arrepiar e todo mundo vê o que o dado aí é meio doidão, né? é meio a vida doida aí por mais que ele é famoso, tudo mas ele sempre dá o que falar, né, gente? e é aquele ditado é que nem eu fiz um vídeo dizendo para o Zezé e a Zilu abre o olho abre o olho porque é aquele ditado, né? a Vanessa é filha de um famoso é famosa, né? e o dado já teve a chance dele porque voltar agora agora que ela estava aí com a família feita tem filho ai, gente, é bem complicado está saindo coisas bem pesadas aí, né? sobre eles coisas que eu, assim, não gosto nem de falar muito, né? tem coisas, assim, que a gente tem que ver escutar e ficar quieto então e é isso aí o Zezé entrou no meio aí acabou com a gracinha, né? acabou com a brincadeira porque se for ver, gente, não é amor é coisa de momento é um lance, né? é só um passatempo nada aí é verdadeiro então o Zezé sentou conversou com a Vanessa e a Vanessa deixou o dado aí no vácuo meu povo parabéns viu o Zezé por conversar com a Vanessa e colocar as coisas no eixo vamos ver até onde vai tudo isso se vai durar muito tempo, né? vamos ver os próximos capítulos aí da novela Família Camargo deixa a opinião de vocês você que não é inscrito no canal se inscreva deixa aquele super like e vem somar com a gente um grande beijo fui tchau, tchau